O meu canal? É, por seu canal. Não aposta pro xuxu. Só aposta pra o meu canal. Como é que faz pra ajudar? Aqui, ó. Play? Você tem os poderes de mim. Qual a fase? Vai pra outra? A última, por que que não passou? Qual que é o nosso personagem? Não é? Aqui. Então, passou. Porque tem os poderes. Tem esse, 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 esse. Tem os poderes de mim e outro. É esse, é o poder. Eu acho que já tá pronto. Cô pronto. Tchau, tchau. E aí, passando fácil. E aí, passando fácil. E aí, passando fácil.